Uma mulher de 35 anos, ela é suspeita de colocar fogo na casa do ex-marido, bem no centro da cidade de Andradas, no sul de Minas. O caso foi no sábado. As chamas destruíram os móveis de um dos quartos e atingiu as paredes de outros cômodos da residência. O incêndio foi controlado pelo próprio morador com a ajuda de vizinhos. A polícia militar e a guarda municipal foram acionadas. A vítima, que tem 42 anos, contou aos policiais que o casal está separado há mais de um ano e que discutiu pouco antes com a mulher, que atualmente mora em Poços de Caldas. Aí, já que a mulher saiu de Poços de Caldas para lá em Andradas, ela falou assim, ah, não vou perder tempo, não. Mais importante que ninguém ficou ferido. Ainda segundo o homem, a ex já teria feito outras ameaças a ele e aos filhos do casal, dois meninos de 7 e de 9 anos.